Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Prey. Seja bem-vindo ao canal. Trago aqui galera um PES 2024 para PPS PP, beleza? E esse jogo ele tem o Brasileirão e também o Europeu. Beleza galera? E também uma parte de Libertadores na área do menu do jogo. Tá bom galera? Lembrando aí, edição FL Games, porém tem o fundo aí de menu, o fundo do menu de edição da parte do DL Game 3, tá galera? E uma parte aí da minha parte que eu adiantei aqui, o jogador Anibal Moreno, né galera? Novo jogador aí do Palmeiras logo em breve, né? O início do ano, alguma coisa assim. E já tá aí o novo jogador Anibal Moreno, né? No Palmeiras, tá bom galera? Então eu também adianto algumas partes aí do jogo, tá bom galera? Eu faço uma certa edição também em cima, né? Do jogo. Adicionei aqui o Hugo, né? Lateral esquerdo. Tá aí, coloquei uma face aí, um pouco melhor, né galera? Ele gosta de um cabelo meio cheio e um cabelo meio pra frente, né? Usa barba e o bigode. Então eu fui adicionando aí, né galera? Eu edito um pouquinho, tá bom? Lateral esquerdo do Goiás, novo jogador do Corinthians. Adiantando pra vocês esse próximo ano aí, 2024, né mano? Beleza? E o novo jogador aí, Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo do São Paulo. Logo em breve ele estará já no São Paulo aí, né galera? Tá bom galera? Então eu adianto essas partes e mostrando aqui a edição do DL Game 3, tá galera? Como essa capa aqui, tá bom? Se você curte essa capa, alguma coisa assim, baixe esse jogo e seja feliz, mano. Como eu falei, o jogo tem Brasileirão e Europeu, tá bom? Tem o Rumo ao Estrelato que é aqui, Ser Uma Lenda, tá bom? Muito top, modo carreira, tá bom? E modo carreira, o Rumo ao Estrelato aqui tem um Brasileirão, tá bom galera? Pra você tá escolhendo. Aqui tá Liga Master, né galera? Tá de boa aí. Você pode colocar na primeira divisão. É início, né? Já começando, primeira divisão, tal. Tá certo? Pegar o Grêmio aqui. Clube do Will aí. Né, Will? Tamo junto, mano. Aí coloca aqui, galera, o Grêmio na primeira divisão, tá bom? Aí você substitui. Claro que eu tô na Premier League, mas eu posso jogar Brasileirão, né? Premier League, La Liga, Campeonato Espanhol. E galera, aqui tem uma parte da Libertadores. Porém, a Libertadores não vai ter no Rumo ao Estrelato e nem na Master Liga. Master Liga e Rumo ao Estrelato vai continuar a Champions Liga. Você gosta de jogar Libertadores no Rumo ao Estrelato e na Master Liga? Baixe o PES Sul-Americano, tá bom galera? O jogo se chama PES Sul-Americano. Ele tem Libertadores no Rumo ao Estrelato e também na Master Liga. Tá bom galera? E aqui é focado em Champions Liga, mas a gente adiciona o Brasileirão, né mano? O Brasileirão é top demais, né? Então galera, tá aqui a Champions Liga, tá galera? O FL deu uma ajustada, tá ótimo aqui, tá perfeito. Tá bom? Não tem os times do Brasileirão. Mas infelizmente, eu acho que no Rumo ao Estrelato continua mostrando ainda, né? Master Liga. Acho que é uma questão de sistema. Tá bom galera? Então tá aí, muito top aí. Brasileirão e Europeu. Eles são FL Games e a nós adianta alguns jogadores, novos, contratação. E essa capa da hora aí, show de bola, né mano? Beleza? Então galera, é como eu falei, né? Temos novos jogadores. Eu adicionei aqui, tá? A Seleção Brasileira tá em Dias aqui. Hendrick no ataque aí, né mano? E tá aí a última convocação aí, tá bom galera? Da Seleção Brasileira. Não deu pra colocar o PP aqui, tá galera? Pelo motivo de ter limitação. Acho que no jogo pode colocar 23 jogadores. E a Seleção Brasileira tem 24 jogadores, tá bom? É uma questão de detalhe aí. Então galera, muito top aí. Premier League, né mano? Jogar uma Premier League. Campeonato inglês aí, né mano? Brasileirão, show de bola aí. Série A, Campeonato Italiano, né galera? Muito bom aí, show de bola. E completamente atualizado, tá bom galera? Pelo editor FL Games. Tá aqui, Barcelona, Real Madrid. E aqui um pouquinho da Série B, né galera? Foi... E tem... Vai ter novidade aí, né galera? O Vitória vai subir no Brasileirão. Juventude também. Criciúma e Atlético Goiniense estão de volta aí no Brasileirão da Série A. Tá bom galera? A chuteira continua o mesmo, tá? É... Dessa versão de novembro, tá bom? Tá certo galera? Então é isso mano, bem top. E eu vou colocar uma demonstração aqui, né? É, hoje vai ter o jogo... É o que? Goiás contra Cruzeiro, né? Hoje nove da noite. Eu vou colocar o que? O Vasco contra Corinthians. É o próximo jogo aí do Corinthians. Então, muito bom, mano. E tá adicionado o Hugo também, né galera? É, já mostrei já. E... Aos poucos aí a gente vai adicionando jogadores, né galera? E pode... Deixar alguma sugestão aí. Vai que... Um jogador jovem promessa não esteja. Deixa no comentário aí. Que eu posso estar adicionando. Tá aí galera. Top zero aí. Jogão. Com o Master Lato. Master Liga. Bom demais, cara. Tá aí essa... Essa narração, né mano? É Gustavo Villani. Qualquer coisa galera. Vocês deixem aí no comentário. Qual narração que você curte muito. Eu posso colocar aqui um Galvão Bueno. Tá bom? Divulgar o jogo aí com o Galvão Bueno. E vocês baixam na hora aí. Porque eu sempre coloco aqui Gustavo Villani, né mano? Golaço! Matias Rojas. Quem dera se fosse real. É o Rojas. É isso aí mano. Tem... Você pode mudar de narração, né galera? Nesse link aí que eu deixo, tá bom? Fica à vontade, mano. Tem o tutorial. Se você não sabe mudar a narração, tá? Aí você pode colocar um... André Reine. Kleber Machado. Né? Da hora, mano. Kleber Machado. Eu curto também. Olha o Romero que tá destacando... Destacando bem aí no Corinthians. Beleza galera. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E... Até mais. Pode bater, abre. Tapa na bola, voou e afastou. 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 Obrigado.